Olá, vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e continuaremos a trabalhar a obra Canino Branco. Mas desta vez, nesta aula, nós veremos três capítulos, seis, sete e oito. Então vamos lá? Comecemos então com o capítulo seis, O Filhote Cinzento. Neste capítulo, nós veremos a trajetória, o começo da trajetória do Filhote Cinzento, certo? Bom, o capítulo, ele começa abordando sobre o filhote e diz que ele é o único que é diferente da ninhada. Ele é o único cinzento, diferente dos outros irmãos que são avermelhados, como a luba, certo? Então ele é o único que é da pelagem do pai, o caô. E nós vamos observar que ao longo da narrativa, ele é descrito como um filhote sagaz, bravo, certo? Ele é feroz e tem esse instinto muito impregnado nele, esse instinto de caçador, de sobrevivência, certo? Então, nós podemos afirmar que ele é o mais à frente dentre todos os irmãos dele, certo? Bom, além disso, nós vamos ver os primeiros momentos e dias de vida dele, como ele começa a descobrir o mundo ao redor dele, como o narrador vai descrever tudo o que se passa ao redor dele, porque lembre-se, para ele, como filhote, o mundo era aquela caverna, certo? Por quê? Porque ele não conhecia fora da caverna, então a ideia dele de mundo era aquilo que ele tinha conhecimento, era limitado, certo? Então percebam que temos que levar em consideração essa questão, de que ele vai expandindo a ideia dele de mundo conforme ele vai descobrindo coisas novas, certo? E nós vamos ver adiante. Bom, já falamos sobre esse destaque, certo? Dele, com relação aos irmãos dele, que ele é um filhote muito sagaz, que significa que ele é esperto, que ele é veloz e que ele também é muito curioso, certo? Mas algumas coisas o impedem de o quê? Passar, atravessar a caverna, porque ele ainda tem aquela obediência, ainda tem o medo, certo? Ainda se sente retraído, porque ele ainda é somente um filhote, muito, muito pequeno. E conforme vai passando a narrativa, nós vamos observar que, novamente, os filhotes passam por um período de fome, certo? Que é a escassez de alimento. Nós vamos observar também que o pai vai sempre fazer o quê? Viagens longas atrás de alimento, certo? Então, numa dessas viagens, ele não voltou mais, certo? Então, ele é dado como sumido, certo? E a lova desconfia do que tem acontecido com ele. Tudo isso é narrado pelo narrador, que vai nos dando novas informações, fazendo, vai descrevendo o que, como se passa na percepção do filhote cinzento, como é o mundo e tudo o que se passa ao redor através da percepção do filhote cinzento. Então, nós vamos observar que ele é o personagem principal, certo? Porque vocês vão observar que, deste capítulo em diante, a narrativa vai se voltar para esse filhote. Então, mais tarde, o narrador nos diz que o Caolho, na verdade, ele faleceu em uma luta, certo? E vocês vão perceber que essa luta foi contra uma lince, uma mãe lince, certo? O que é um lince? É este animalzinho que está posto aqui. Então, percebam que um lince é um animal felino, certo? E eles são lobos, então. Eles não têm... Os lobos, eles só têm... O único artifício para lutar são os dentes, certo? Enquanto o lince tem as garras afiadas, mas nem um gato, certo? Um felino. As garras e os dentes, certo? Então, ao final, a lova é obrigada a deixar o ninho, certo? A ninhada dela, a caverna, para ir em busca de alimento. Porque, se não, os filhotes vão perecer, assim como uma das irmãs do filhote cinzento pereceu. Então, observem que a loba vai se deparar com o ninho de lince, que é da mãe lince, certo? E que foi a causadora da morte do Caolho, certo? Então, vocês vão observar também que essa mãe lince, ela vai ser um obstáculo para a sobrevivência deles, certo? Percebam que se trata da vida selvagem, certo? Então, tem essa ideia de sobrevivência. Outra questão que é importante observar é que o narrador também nos mostra que o filhote, ele não vai se questionar sobre por que ele não pode sair, o que está acontecendo, por que aquela superfície é áspera, por que a outra é macia. E esses tipos de perguntas, por que? Porque eles são animais, eles são irracionais. Então, percebam que a narrativa, o narrador vai trazer um olhar humano, certo? Para os animais, uma nova perspectiva. Então, como eles são animais que vivem na selva, são selvagens, certo? Eles têm esse instinto de sobrevivência apenas, não de se questionar, mas de sobreviver, de agir em prol de sobreviver. E continuaremos a ver a trajetória do filhote cinzento no capítulo 7 também, intitulado A Parede do Mundo. Neste capítulo, nós vamos observar a jornada, não exatamente a jornada, mas a descoberta do filhote cinzento, certo? E ele vai ultrapassar as barreiras do medo, do temor, do desconhecido e passa a dar os primeiros passos para atravessar, para sair da caverna. Então, nós vamos observar que ele, ao sair da caverna, ele tem um misto de sentimentos. Ele se sente eufórico, se sente temeroso, sente receio, mas ao mesmo tempo alegria e vontade de continuar a descobrir o que está, o que tem ali, certo? E observem também que ele é um filhote, certo? Mas aqui neste capítulo, nós observamos que ele já está crescido. Ele não é mais um bebê. Ele agora já é um filhote crescido, certo? E com isso, nós vamos observar que ele vai ter esse dilema de restrições e liberdade. Por quê? Porque ele está crescendo e ele instintivamente sabe que ele tem que ficar na caverna porque é o lugar mais seguro, certo? E porque a mãe dele não está presente contra qualquer eventualidade ou perigo que ocorra, certo? Mas ele também instintivamente sente a necessidade de começar a o quê? A explorar, a sair, conhecer o mundo que tem afora, certo? Então, nós vamos perceber isso e também vamos ver que a loba começa a deixar a ninhada para ir buscar alimento. Lembrando, o que aconteceu no capítulo anterior? Caolho, ele foi o quê? Ele pereceu. Ele acabou falecendo em busca de alimento, certo? Ele teve uma luta com a mãe Lince, como nós vimos, e acabou perecendo. Então, agora, esta função, este papel de buscar alimento e de cuidar dos filhotes ficou para a loba que sai, passa a deixar a ninhada sozinha e vai em busca de alimento. Então, neste momento, o filhote cinzento, ele começa a ter mais do que liberdade porque toda a ninhada fica sozinha. Então, ele se vê em uma oportunidade de conhecer o mundo afora, o desconhecido, certo? Porque para ele, o mundo é a caverna. E a partir do momento que ele sai da caverna, ele descobre outro mundo. Então, nós vamos observar que ao longo da jornada dele, da exploração dele nesse novo mundo, ele vai se deparar com alguns animais, que é essa avezinha aqui, e ela se chama lagópode, certo? E ela vive em lugares frios, assim como a doninha, certo? Então, observem que ele vai se deparar com esses animais, e esses animais vão ser uma espécie de desafio, de obstáculo que ele vai vencer para amadurecer e crescer, certo? Então, começa a ideia de sobrevivência. Por quê? Se ele não lutar, ele vai perecer assim como o pai dele, certo? Então, é tudo uma questão de sobrevivência. E por fim, descobre-se o mundo, certo? O mundo é descoberto. E ele também descobre o quê? Os desafios e os perigos de se viver nesse mundo afora, certo? E ao final desse capítulo, nós vamos ver que o filhote cinzento, ele vai... A doninha vai quase matá-lo, certo? Mas a mãe dele aparece, a loba aparece e consegue salvá-lo. Então, vocês estão vendo como é a vida de um animal selvagem, certo? Essa questão da sobrevivência, de você... Todos os dias é um dia para se sobreviver, certo? Mas esses obstáculos não deixam de motivá-lo a continuar e a caçar, a querer explorar mais ainda o mundo. Nós vamos observar que ele vai amadurecendo com isso. E no oitavo capítulo, A Lei da Carne, nós vamos perceber que ele já está um pouco mais maduro. Ele já não é um filhote assustado e que se machuca facilmente, que se espanta facilmente. Mas ele é o quê? O caçador. Ele tem esse instinto de caçador. Ele é um louco, certo? Então, ele começa a crescer e o instinto dele vai tomando conta dele. E novamente, eles vão passar por um período de escassez de alimento, certo? Mas desta vez, o filhote cinzento, ele tem não 100%, mas uma certa autonomia para sair da caverna e também buscar alimento para ele, certo? E nós vamos ver também uma situação que acontece em que há o ataque na caverna. A mãe lince se depara com a caverna, certo? Percebam que o ninho da mãe lince é próximo do ninho da loba. E, naturalmente, são animais que não seriam rivais, mas instintivamente têm a propensão ao quê? A se embaterem, a lutarem o quê? Para sobreviver, certo? Então, a mãe lince avista o filhote cinzento na caverna e, instintivamente, ela vai e ataca. E começa a luta entre a loba e a mãe lince, certo? Então, nós vamos observar que o filhote cinzento, mesmo sendo pequeno e apenas um filhote, ele ajuda também a mãe neste embate. E vamos observar também que, nesta luta, eles ficam gravemente feridos. A loba fica doente, então ela fica um tempo afastada, sem sair para buscar alimento, certo? Mas, no final, eles ficam bem e se recuperam. E, com isso, o narrador vai nos mostrar uma ideia. Não seria exatamente uma ideia, mas um lema, certo? Uma lei de sobrevivência, que é a lei da carne. E qual é essa lei? É a de que você tem que caçar, certo? Para sobreviver. Porque se você não caça, se você se deixa ser caçado, você vai perecer, certo? E os demais que dependem de você também vai perecer. De uma forma mais simplória. Por quê? Porque se a loba não caçar, certo? E se ela perecer, o que significa perecer? Se ela morrer, se ela ficar doente, certo? Ela não vai ter como os filhotes dela se alimentarem. Porque, como vocês viram, o mundo afora é muito perigoso. E eles são apenas filhotes. Eles são alvos fáceis, certo? Então, ela precisa ser forte, ela precisa caçar, ela precisa lutar para que os seus filhotes possam sobreviver e crescer. Então, a ideia da lei da carne é esta. E é a lei da sobrevivência na vida selvagem, certo? Lembrando que eles são o quê? Nós estamos vendo a narração de uma ninhada de lobos, certo? E a vida selvagem, como é, entre aspas, como seria na perspectiva deles. E tudo isso nós sabemos através do narrador, certo? Então, a partir do que nós acabamos de ler, certo? Acabamos de debater sobre esses três capítulos. Eu proponho a vocês a atividade para a casa, que escreva dois parágrafos, comentando sobre a vida do filhote cinza, certo? Do cinzento. E de loba, observando as adversidades e os desafios que passam. E expõe a sua opinião acerca dos capítulos lidos. Como assim, professora, expor minha opinião acerca dos capítulos? Você vai poder falar o que você acha, por exemplo, dessa lei da carne. Sobre essa questão da sobrevivência, da luta, dos obstáculos, dos desafios. De tudo o que eles passam. Você acha que é algo que vai amadurecê-lo? Você acha que é algo que é triste ou não? Então, ponha a sua opinião, o que você pensa, escreva, certo? Em dois parágrafos. Sobre a vida dele, da alinhada e da mãe dele, certo? E sempre lembrando dessas adversidades e dos desafios que eles passam, certo? É isto e até a próxima aula.